Mel Maia posa de biquíni e leva marmanjos à loucura. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta. Mel Maia agitou a internet ao postar algumas fotos usando seu novo biquíni. Nas imagens, a atriz surge toda sorridente esbojando beleza e muito estilo. Outro detalhe que ficou em destaque nas fotos foi o corpo tatuado de Mel Maia. A jovem possui tatuagens na cintura, no pescoço e também na região abaixo dos seios. Ao posar para as fotos, a artista fez charme e deu um verdadeiro show de sensualidade. Já na legenda do post, ela esbojou o autoestima. Fotógrafa fez muita bobeira. Resultado, eu linda nas fotos, afirmou ela. Que recebeu elogios de famosas como Maísa, Monique Alfradique e Carol Nakamura. O que vocês acharam das fotos postadas por Mel Maia? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!